O meu trabalho é basicamente entender como o conflito está afetando os diferentes grupos. Daí vem a empregar a perspectiva de gênero e entender como está afetando mulheres, homens, meninos e meninas. Na República Centro-Africana eu tenho um número muito grande de violações. Na realidade minha atividade foi toda no terreno, praticamente. Eu viajei muito. E cada vez que eu ia para um setor eu ficava de 4 a 5 dias. Então eu meio que eu sinto o que elas sentem, porque eu olho nos olhos delas. O prêmio é um sonho. Eu falei para as mulheres da República Centro-Africana que eu ganho esse prêmio. Eu acho que também é uma oportunidade para eu mostrar o que está acontecendo lá. Eu sou profundamente honrada de receber este prêmio em nome dos meus colegas em MINUSCA, da República Centro-Africana e do meu país, o Brasil. Isso mostra o importância que a ONU dá para a perspectiva de gênero de gênero em operações de gênero de gênero de gênero de gênero de gênero de gênero. E para melhorar a eficácia de gênero 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 de gê Facilitar essa interação, esse engajamento, eu torno essas mulheres um símbolo de gender equality, igualdade de gênero. Porque eu tenho elas fazendo as mesmas atividades que os homens. Tem a presença feminina no terreno, ela não fica aquela presença tão ofensiva, entende? Então eu tenho muito mais humanizado. Minha missão termina 23 de abril e vai ser difícil largar a minúscula porque eu realmente me encontrei nessa função. A atividade da ONU é uma atividade, eu diria, muito humana. Então vou ter que me readaptar, vai ser difícil.